Mercado da Bola e atualização sobre Eric e Matheus Belém. Por que Ferraresi sumiu e o sistema anti-Palmeiras falhou? Cadê? Isso e muito mais a partir de agora. Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jonathan. Aqui e nesse vídeo vou te deixar super bem atualizado por dentro das últimas notícias do São Paulo. Mas antes eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. É tudo muito simples, rápido e de graça e estamos aí rumo aos 6 mil, né? Já que batemos os 5 mil inscritos, vamos agora buscar os 6 e eu conto com vocês. E a meta do vídeo são 50 likes e eu conto com você. E já aqui antes de começar o nosso giro de notícias, mandar aqui um super abraço para o meu amigo Silvio Luiz Batista Mangueira e toda a nação tricolor de Vargem Grande, Paulista e também de Cotia, beleza? Então super abraço e muito obrigado e tamo junto, hein? E agora vamos começar o nosso giro de notícias do São Paulo com atualizações do dia do São Paulo que vem aí se preparando para duelo importantíssimo de quinta-feira contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? É o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Passar aqui para vocês algumas atualizações, apuração do grande Eduardo Afonso da ESPN em relação ao Alan Franco, né? O Alan Franco que está com dores na perna direita. O Alan Franco seguiu a sua sequência de tratamento no refis, né? E os atacantes Kaleri e Luciano, o Kaleri com dores nas costas e o Luciano dores na panturrilha, eles alternaram entre trabalho no refis e também com atividades no campo com o restante do elenco. Então assim, podemos dizer que o Kaleri e o Luciano estão adiantados e estarão à disposição do Dorival Júnior para quinta-feira. O Alan Franco está um pouquinho atrás, mas também há expectativa de que o Alan Franco esteja à disposição para a decisão na quinta-feira. Também vou atualizar você aqui sobre a evolução da recuperação do zagueiro Beraldo, que sofreu ali problemas, né? Uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. O Beraldo realizou exercícios físicos no gramado acompanhado pela fisioterapia do São Paulo. Rapaziada, e um dado aqui interessante do São Paulo é que o São Paulo está a quatro jogos sem ser vazado, sem sofrer gols. São 447 minutos sem sofrer gol, né? O último gol sofrido pelo São Paulo foi aquele gol contra marcado por Rafinha na derrota de 1x0 para o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Essa é a maior sequência sem sofrer gols do São Paulo desde abril de 2021. Lá naquela ocasião o São Paulo ficou 511 minutos sem sofrer gols, sem ser vazado. E tomara que o São Paulo mantenha essa pegada, essa média sem sofrer gols, porque teremos um adversário duríssimo pela frente, que é o Palmeiras e no Allianz Parque, né? Então já deixa a sua opinião aí, sua expectativa para esse jogo entre Palmeiras e São Paulo. Rapaziada, e de acordo com o portal Tropa Tricolor, o São Paulo pagou ontem pendências, débitos com o elenco referente a direitos de imagem. Não conseguiu obter informação se pagou tudo ou pagou parte, né? Já que o São Paulo vem sempre devendo dois. Paga um, vence um. Paga um, vence um. Não sei se o São Paulo conseguiu colocar em dia. Mas de fato, esse pagamento em uma semana de uma decisão, ele é muito importante para os jogadores entrarem mais motivados ainda durante a decisão de quinta-feira. E falando em Palmeiras, que é o adversário de quinta-feira, cadê o tal sistema anti-Palmeiras que o João Martins, o assistente do Abel Ferreira, jogou na imprensa? Cadê o sistema que é contra o Palmeiras? O sistema que não quer deixar o Palmeiras vencer? Cadê o sistema? Porque, pelo que vimos durante o dia de ontem, o futebol aqui são dois pesos e duas medidas. Já não basta a pataquada da arbitragem em campo. Uma falta de critério incrível. Um lance aqui é falta, um outro lance semelhante ali não é falta. Então, assim, uma falta de critério total. E aí, o STJD ontem, absorveu tanto o Abel Ferreira, por aquela encarada no Caleri, e também absorveu o Zé Rafael. E vale lembrar que o Michel Araújo, ele foi punido por um jogo, ao falar ali algumas coisas na saída para o intervalo no Clássico contra o Corinthians em Itaquera. Vou aqui, abre aspas, para o Michel Araújo, que disse exatamente o seguinte. Abre aspas para Michel Araújo. Tem que ajustar o juiz, né? Temos que lutar contra tudo, porque tem 12 jogadores lá, fecha aspas. E já o Zé Rafael foi assim, falou algo escancarado. Aspas para o Zé Rafael. Questionável não. Naquele ano lá, fomos roubados. Não tem explicação, fecha aspas. Então, assim, a conclusão que chegamos é que esse mundo, ele não gira, ele capota. Porque Michel Araújo falou uma coisa, foi punido por um jogo. O Zé Rafael falou escancaradamente e ele até sofreu um jogo de suspensão. Mas, por ser réu primário, a punição foi convertida em advertência. Advertência. Então, assim, jogadores da Série A, Copa do Brasil, Série B. Se você for réu primário, você pode ir na cara do juiz e xinga ele e ser expulso. Não tem problema, você é réu primário. O STJD está falando que isso pode. É isso. Você também pode ir aí numa imprensa, no microfone e falar o que você quiser. Porque o STJD falou que pode. Se você for réu primário, você pode. Tem todo o direito de falar. Então, se quiser falar, falhe. Porque você vai ser só divertido. Essa é a lição que o STJD deu aos jogadores. E isso abre um grave precedente para futuros problemas desse tipo. Então, quinta-feira, meus amigos, se preparem. Porque o São Paulo vai jogar contra o Palmeiras, contra a arbitragem, contra o VAR, contra a torcida e contra tudo o que vier. Então, São Paulo, Futebol Clube e diretoria, abram o olho. Abram o olho porque parece que ou o sistema cochilou, o sistema dormiu, o sistema tirou férias ou o sistema virou para o outro lado. É isso. O que queremos, não queremos ser beneficiados. Queremos que o jogo seja decidido na bola, em campo, sem interferência de nada externo. Beleza? Deixe a sua opinião sobre essa pataquada do STJD em absorver tanto o Abel Ferreira quanto o Zé Rafael. Bora seguir o nosso giro de notícias do São Paulo. E a pergunta que fica é, cadê o Ferraresi? O Ferraresi deu aquela famosa sumida. Vale lembrar que o contrato de empréstimo do Ferraresi com o São Paulo se encerrou no dia 30 de junho. E de lá para cá, o São Paulo removeu o Ferraresi de tudo o que é do São Paulo. No site, o Ferraresi não está mais constando como um jogador do São Paulo, não está mais no elenco do São Paulo. O São Paulo não exibe mais imagens do Ferraresi em seus perfis oficiais. O Ferraresi, inclusive, nem está na lista de lesionados do São Paulo. Tudo isso, galera, tem uma explicação. Essa é uma medida jurídica do São Paulo. Por quê? Porque no atual momento, o Ferraresi não tem um novo vínculo com o São Paulo. O São Paulo já acertou a permanência do Ferraresi. O Ferraresi vai ficar por empréstimo no São Paulo até 31 de dezembro. Em janeiro, o São Paulo vai exercer a obrigação de compra, que está fixado nesse novo vínculo de empréstimo. Porém, esse vínculo ainda não está assinado. O São Paulo está aguardando a chegada do empresário do Ferraresi ao Brasil para finalizar a papelada desse novo vínculo de empréstimo do Ferraresi com o São Paulo até o final do ano. E a compra, em definitivo, do Ferraresi por mais três temporadas, com o valor fixado em 4 milhões de euros. É um valor bem abaixo do fixado no contrato anterior, que eram 7 milhões de euros. Beleza? Então, o São Paulo vai pagar 4 milhões de euros no Ferraresi, parcelado em três anos junto ao Grupo City. Beleza? Então, para explicar a vocês esse sumiço do Ferraresi, de tudo que é oficial do São Paulo em rede social. Fechou? Já deixa as fofinhas aí sobre o Ferraresi e sobre sua permanência no São Paulo. Galera, e agora vamos para o mercado da bola, né? Já aqui dá um salve para o meu amigo Rod Pedro, o Pedro Alex. Fechou? O cara do mercado da bola está na área, hein? Bora atualizar você aqui sobre o mercado da bola. E, de acordo com a apuração do André Hernan, houve uma reunião entre a diretoria do São Paulo e o Dorival Júnior. E a diretoria deu a palavra de que não haverá desmanche no São Paulo agora no meio do ano. A diretoria garantiu ao Dorival Júnior que não vai vender nenhum jogador importante, exceto se pintar uma proposta a partir de 20 milhões de euros por Pablo Malha. 20 milhões de euros na cotação atual equivale a mais ou menos 106 milhões de reais, o que seria irrecusável para o São Paulo. E, nesse caso, o São Paulo vende. Então, a promessa da diretoria do Dorival Júnior é nada de desmanche, exceto se pintar uma proposta irresistível por Pablo Malha. O Pablo Malha que vem sendo muito visado pelo mercado inglês. West Ham, Fulham, todos já sondaram o jogador e prometem proposta, né? Vamos aguardar sobre isso. Já deixa nos comentários aí a sua opinião. Rapaziada, e vamos aqui seguir com o mercado da bola do São Paulo. E após a belíssima partida do zagueiro Matheus Belém diante lá do Red Bull Bragantino, vale lembrar que o contrato do Belém só é válido com o São Paulo até 31 de janeiro de 2024. Então, a partir de 1º de agosto, o Matheus Belém fica livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça, né? Mas a informação aqui do Gabriel Sá é de que ontem o São Paulo procurou o staff do Matheus Belém para propor a renovação. De acordo com o staff do Matheus Belém, o Matheus Belém sinalizou que quer renovar o contrato com o São Paulo. E aí agora é a questão da papelada ficar pronta para ver essa nova extensão de contrato do Belém, né? Já tem tudo alinhavado entre o staff do Belém e o Rui Costa por uma renovação e o Matheus Belém fica no São Paulo, beleza? Até porque, né rapaziada, seria um erro, né? O São Paulo deixar mais um zagueiro promissor, jovem, 20 anos, sair de graça, né? Já não basta o Luizão que saiu aí recentemente devido a um erro de não renovação de contrato no tempo certo, né? Então o São Paulo precisa parar de dar soba para o azar, né? Se planejar melhor em relação a essas renovações de contrato, mas vamos aqui seguir com mais do Mercado da Bola e atualizar vocês sobre a situação do Eric. Como eu já informei para vocês, o São Paulo já tem um pré-contrato acertado com o Eric. Porém o São Paulo não está alarmando, não está anunciando nada, né? Vem sendo muito bem preservado essa negociação por uma questão de você manter uma boa relação com a diretoria do Ceará. É você fazer ali aquele papel diplomático, porque o São Paulo ainda não tem a garantia de que o Eric vem agora no meio do ano. E o São Paulo vai buscar justamente isso com o Ceará. Essa renovação, essa vinda do Eric de forma antecipada agora para o São Paulo. Por isso o São Paulo trabalha com muito cuidado e cautela para não irritar a direção do Ceará. O Ceará já sabe que o Eric não vai renovar e o Ceará também já disse, inclusive ao André Hernan, que não topa receber jogadores em troca. O Ceará quer grana para liberar o Eric. E aí que está o X da questão. Porque quando se trata em dinheiro para o São Paulo, tudo se complica, né? Como eu falei para vocês, o São Paulo tem uma grande esperança de classificar-se para a semifinal da Copa do Brasil, pois conta com a premiação de 9 milhões de reais para fazer algumas movimentações mais ousadas no mercado da bola. E certamente o Eric faz parte disso. Então vamos aguardar, mas deixe a sua opinião nos comentários, fechou? E mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e até a próxima. Tamo junto, é nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo, sempre. E aí E aí E aí Obrigado.